Fazendo a temperatura subir nos dedos entre os vizinhos. O playground perfeito pra realizar desejos. Eu vou te falar um negócio, a estrutura da Mother Globulum é muito, né? Muito poderoso, né? A estrutura, né? O cara fizeram aqui um túnel de LED o Carmona, o bagulho é... E essa é a casa grafite. As unidades ainda oferecem um espaço de convivência maravilhoso para se tomar um chá. Um chá de quê? A missão das duplas no Túnel do Amor... Ali que a porrada vai comer. Continua a mesma. Ficar de olho no melhor pretendente pra mandar pro amigo. Não vou mandar qualquer coisa pra minha amiga. Acho que você tem que experimentar pra saber. E é dentro do túnel que a gente vai ver se esse encontro vai dar match ou não. Vai dar tudo certo, te amo. Vai dar tudo certo, também te amo. Passar tudo o que eu faria. Tudo o que eu não faria. Cara, eu adoro esse início. Cara, é muito bom, cara. Porque é simples assim, irmão. Os amigos e as amigas se amam. Até ter que disputar um homem e uma mulher, tá ligado? Caralho. Vai com tudo, amiga. Pô, você... Pô, não sei o que, não sei o que lá. No terceiro episódio, mano. A mulher descobre. Que ela beijou a mulher, beijou o cara. Põe pro caralho tudo já. Amiga, você é demais. Vai, linda. Uhul. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Senhor, tudo é real? Que loucura, gente. Eu fui a primeira. Pô, ser a primeira é muito ruim, né, mano? E a gente se conhece desde o útero, né? Ué, mas não teve a apresentação das outras? Além da amizade, da irmandade, acho que rola essa sintonia, né? Eu não lembro da vida de nenhum rolê sem o meu irmão. Caralho, são irmãos, mano. Que nós dois a gente mente um pouquinho, aquela mentirinha boa. O estilo dele de mulher é mais aquelas meninas mais magrinhas, mais baixinhas e tal. É que eu sou pequeno, senão não dá nem pra abraçar, né? Não que se a mulher te pegar no colo, você não vai gostar. Não vai gostar. Não vai gostar. Inclusive, novamente, trazer aqui... É... O debate em defesa dos homens baixos que não admitem que são baixos. Beleza? Homem baixo tem sentimento, sim! Respeitem os homens baixos. Um abraço pro Marquinhos, o homem oco, que é baixo, sim, embora ele ache que não. Que mede menos de 1,70m, diz que tem 1,71m. Irmão, a gente tá junto nessa, tá? Isso aí, moleque. Chegou o momento. Gente é a gente. É isso. É isso. Não dá nada. Ah, para, 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 meu camarada. Que isso, cara? Eu não tenho irmão. Vocês fazem isso com seus irmãos, mané? Vocês fazem esse tipo de coisa com o irmão de vocês? Pô, peraí, cara. Aê! Tudo bem? Só tem nós? Tchau. Tudo bem, bom? Eu sou o Lenela. Prazer. Tudo bem? E aí, a casa é nossa? A casa é nossa. Eu já tô comendo. Vou te falar, mano. Aê! Essa camisa do cara, desse bebê num caso é a maior espulacho, mano. E esse short é um deboche. Esse short é um deboche, mano. Caralho, esse short é uma crueldade, meu irmão. Sem sacanagem, cara. Puta que pariu, mano. Parece que tu escolheu ficar em casa jogando videogame o dia inteiro, mano. O maluco foi, porra, para um reality show, tá ligado? Que é pra pegar a gente. E ele foi com a pior roupa que ele podia arrumar, mano. Caralho. E aí? E aí, tudo bem? Prazer. Pô, já vou tá aqui, ó. Aqui que pula, né? Pô, se rolou uma putaria aqui, já apareceu bunda pra todo lado. Bunda tá de boa, né? Tapinha na bunda, né? Lá é meu irmão na outra casa. Seu irmão mesmo? Meu irmão mesmo. A Pamela é minha amiga colorida. Mas assim, tá liberada eu pegar todo mundo e ela também. A gente até tá pensando... Sempre esse papo. Nem, sei lá, pegar junto também, né? Quem sabe? Deixa eu ver. Não sabe...